Um lugar perfeito para você viver do seu jeito e construir a casa dos seus sonhos ao lado de quem você ama. Localizada em um dos pontos mais privilegiados de Paulínia, o residencial das Acácias está a 5 minutos do centro da cidade, a apenas 10 minutos do Parque Dom Pedro Shopping, Barão Geraldo e Unicamp, próximo às principais rodovias, escolas e a grandes centros de serviços, com saída estratégica para Barão Geraldo através da nova ponte da Estrada da Ródia. Com lotes a partir de 300 metros quadrados, o empreendimento oferece uma completa infraestrutura e muito lazer para todas as idades, mais espaço e liberdade para as crianças crescerem em meio à natureza. Tudo isso com uma vista exclusiva para um belo lago contemplativo. Projeto urbanístico único, apresentando o conceito Kudusak, com ruas sem saída, garantindo muita tranquilidade e segurança. Venha se surpreender com o que o residencial das Acácias tem de melhor. Plantão de vendas no local. Aproveite as condições especiais de lançamento. Residencial das Acácias. Viver bem é viver do seu jeito. Realização Terras do Barão Empreendimentos Visite nosso site Residencialacassias.com.br Residencial Acácias. Com.br Residencial Acácias. Com.br Tchau.